Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Ruiva da Roça, ali tá o Tio Chicão, em cima do telhado tá o padrinho Renato, que é o padrinho do Fábio, e o Fábio tá ali pra dentro. A gente tá continuando aqui a reforminha, aqui a gente tá tirando as telhas e jogando aqui na estrada, ó, porque aqui faz muito barro, então a gente tá usando essa telha como cascalho, né, esse entulho. E aí a gente vai tirando todas as telhas ali, e eu vou mostrando pra vocês a nossa reforminha aqui. Aí amanhã o caminhão leiteiro passa em cima, esmaga toda essa telha e vai ficar muito bom. Ali embaixo daquela lona tampada tá os blocos, a gente tampou porque tá chovendo muito aqui. É padrinho, dá bom dia pra turma aí. Aqui aí pessoal, beleza? Padrinho nosso pedreiro aqui, meu tio, meu padrinho, vem aqui dar uma força pra nós aqui. É desmanchando essa casinha velha aqui, essas telhas tá muito fodidas, tudo quebrado. Aí a gente tá tirando e vai pôr que a telha é mais grossa de brasilite, a ver se vai resolvendo a nossa situação aqui. Tá o tio lá chamando o Marley, o Marley deve ter sumido de novo. Vem tomar um leite, capô. Acabou aí tio? Acabou. Vai, olha o leite da vaquinha. Deu 11 litros. A vaca da Maria deu 11 litros, pessoal. De 3 peitos. De 3 peitos, porque um ele tá deixando pro... O bezerrinho. O bezerrinho, né tio? Só que ainda tá podro o leite. A gente fala aqui leite podro, mas todo mundo normalmente fala colostro, né tio? É. Ó, o Rec tá gostando. Enchendo pandu aí, né Rec? A vaquinha, que espetáculo. Aí deu o Cria bonito, graças a Deus, ó. Deu o Cria faz quantos dias, tio? Tá parado de sábado. Sábado? Sábado. Na etapa Carvalhos. Infelizmente, não deu pra mostrar pra vocês aí, gente. Era parinho, na etapa Carvalhos. Olha que beleza. Uma bezerrinha capuchada. Essa vaquinha fazia muito tempo que ela não ia no racho, então ela não queria... Dona Maria vai gostar muito de ver a bezerrinha. Que ela sempre fica enchendo o saco, ah, meus bezerros são mágicos, não sei o que. Agora ela tem uma fêmea ajeitada, mas eu gosto de dizer um oito. Meio cinza, né? Mas esse é bonito, cinza. É a cor do boi. O moiro não serve pra ela, não. Ah, mas a criação moira é muito bonita, né? Ah, é importante isso aí. A vaca tá com saúde, o bezerro tá com saúde. O reterreiro também tá com saúde, isso é importante. Bom também, ó. O cara de cavalo que tá com saúde, o bezerro tá com saúde, vai que o reterreiro tá... É... O bom é assim, o reterreiro com saúde, aí dá pra pôr mais serviço, né, tio? Não, mas se você já desceu, eu 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 já. Ai, ai, sacanagem, tio. Se você tá com saúde, você já vai descer serviço, tá com saúde. Aí você vê esse tífito aqui, ó. Beleza, pessoal. Aqui, né, quer fazer o fechado aqui pra soltar esses bezerrinhos novos. Só que nós não tá achando, né, tábua, moirão pra comprar. Se alguém aí tiver mexendo com isso, tiver tábua, moirão pra vender, entra em contato com nós aí no Instagram, aí no direct do Instagram. Fábio Castro Roça ou Arruiva da Roça, pode pesquisar aí, achar nós e mandar mensagem que a gente tá precisando muito de comprar essas tábuas e essas réguas. Começando a tomar um cafezinho, pra depois ir lá mexer com a vida lá no curral. O Tio Chicão já terminou de tirar o leite. Eu tô aqui agarrado na minha martandela, porque isso aqui é futebol. Aí chama calma, pião, né, tio? Calma, acabou. E falar de martandela, eu quero... Pra te perguntar pra um amigo meu que teve aqui esse final de semana, e ele também gosta de martandela. Esse amigo meu chama Jean. E, Jean, se você gostar de martandela, coloca nos comentários aí pra nós. Ah, Jean, deixou esse comentário aqui no último vídeo. O Tio Chicão, responde ele. Que Deus continue abençoando você também, a família linda que você tem. E fazer você rir é fácil, sabe por quê? Você é uma pessoa muito boa. Todas as pessoas boas são pessoas felizes. Mas, muito obrigado, continua nos seguindo. Saber que você nos segue é uma honra pra nós aqui. Valeu, muito obrigado. Até mais aí. Ô, Jean, um grande abraço aí. Nós, graças a Deus, conhecemos você há muito tempo. Você mora aqui perto da gente, aqui numa fazenda vizinha. Então, um grande abraço. Muito obrigado aí pelo carinho pra gente aí. E aparece sempre quando quiser pra nós trocar uma proda aqui, tomar umas pingas. O Jean mandou mensagem pra mim. Ah, o Chico tá triste lá, sozinho, lá na roça. Aí eu falei assim, uai, mas por quê? Ele falou, não, porque vocês foram viajar, largou ele. Mas é que a gente tinha que ir lá resolver umas coisas lá. Mas, graças a Deus, já voltamos, hein, tio? Ele voltou o Fábio, voltou a Maria, voltou todo o pessoal que tava pra lá, voltou a mortadela. Não é, irmão? Agora o queijo continua escondido. É porque o queijo é o Fábio que abastece, a minha parte é a mortadela, então nunca falta. Eu fui comprar o queijo lá no mercado esses dias aí, rapaz. Tava R$67,00 o quilo da mussarela aí, eu desanimei. Já tá terminando ali de tirar a parte do telhado ali da casinha do leite. E vamos que vamos, né, gente? Devagar a gente vai dando um jeito aqui no nosso ranchinho. Vou guardar essa imagem aqui pra no futuro a gente comparar como vai estar. Oi, gente, o Renato tá tirando agora aqui os pau ali, o Fábio subiu naquele tambor. E tá lá, ó. Eu tô morrendo de medo dos pau caírem na cabeça dele. Eu tô falando pra não fazer isso, mas o homem é teimoso, igual uma mula. Ai, pra você ver. Ai, ainda bem que deu certo. Uhul! Renato vai subir de lá agora. É aquele negócio, né, gente? As coisas pra construir é difícil. Pra desmanchar é difícil. Não tem nada fácil nessa vida, né, gente? É igual o dente quando tá acabando de arrancar. Tá puxando. Ó. Já tá perto, já tá perto ali, ó. A era, graças a Deus! É legal! Não tá parte 남uga, já tá perto ali, ó. Ó. Daец pastors, já tá perto ali, ó. Faça todos! Bastante,します! Asvest que happen estaackerá! Boa a gente, né? E uma análise sobre a Angeles na planta de Yorker. E uma e country, ó. E uma auroquinha des 19. Aqui olha, sobe no cambur, pega essa peça e joga para lá. Olha lá, olha lá. Cuidado, hein. Devagar. Primeira parede de cair, hein. Isso aqui está ruim? Não, não está, minha mãe. Joga, se a parede cair, é bom que faz outra. Nossa, se a parede tiver de cair, que cai agora, demais é bom. O tio Toninho chegou aqui para trazer o leite dele, para colocar no tanque. O Sotião, meu sogro, chegou por ali também. Moral, o Ninho estava lá em cima, se está errado. Ai, que belezinho. Deve que já criou os fiotes, né, ali o pedacinho de ovo ali que já chocou. Olha o Renato com o Fábio, está indo ali na casa vizinha buscar uns pau, acho que para fazer andame, sei lá, e vai trazer isso na moto. Olha aí, os entulhos da telha até na frente. Olha lá eles vindo, olha lá. É uma carroça? Não, é uma moto. Olha aí, o Fábio chegando aqui com os negócios de fazer o andame. Deu certo. O tio Chicão acabou de descer lá do alto com esse carrinho emarrado, atordado de silage para os bezerros. Cadê o trator hoje, Chicão? Por que você não foi no trator? Hoje não teve jeito. Por que? Tem um pouquinho de barro, ele está meio liso. Ah. Está difícil de trabalhar. É. Então hoje o trator, hoje foi o senhor mesmo. É, eu continuo sendo motorista só aqui desse carrinho aqui. Bom também. É aquele negócio, eu acho que quem dirige não escolhe, o cara quando é profissional não escolhe. Pode ser carrinho de picolé, carrinho de pipoca, carrinho de silage, não importa. Pode ser a carruaia da princesa, nós é motorista mesmo e galera. Tchão, meu sogro, está aqui, varrendo ali o cantinho da picadeira, que por enquanto ainda é assim, improvisado, tem essa lona para não voar lá para fora, mas em breve vai estar tudo arrumadinho com parede, se Deus quiser. Aí o Tchão está varrendo aqui para poder picar essa aveia que ele foi lá e cortou, mas só para a vaca dele que corta. Né, Tchão? É. Olha, gente, que coisa mais linda a aveia. A aveia é toda picadinha, olha. Muito bom. Bom e bonito. Em breve, se Deus quiser, o chão dessa casinha vai estar tudo reformado, essas paredes aqui. Vai ficar até melhor para picar, né, Tchão? Ah, vai. Melhor. A aveia é bom para aumentar o leite, Tchão? Está tão verde, mas desse jeito aqui não. Mas desse jeito ela não está verde? Não. Uai, mas está tão verde. Madura. Ah. É. Ah, tá. Quando ela saiu a sementinha já, né? É. É. Pendoou, né? Não é melhor se arrumar uma vasinha maior, Tchão? Está parecendo igual quando eu pego sorvete, vou pondo, vou pondo. O bebê fica aquela coisa. Esse aqui é o recheio. O Renato está aqui começando a ajeitar o andame para ele subir aqui. E o Tchão pegou o tambor ali. Forma. Tchão pegou os carras na fila, deixar Vamos! Come Cinderela! É verdade! Podiam ter pressão, vai levantar uma pressão. Esses alcohols ealanos, né? Tá, na outra coisa. Aажinho nada do pessoal aí. Essa cinderela é bem cuidada, viu? É a vaca do Tião. Aí o Chicão e o Fábio estão começando a fazer aqui a massa. O Renato dá uma levantada nessas paredes pra nós aí. O Renato ainda está decidindo como é que vai conseguir subir, né Renato? Sim. Qualquer coisa o Chico está aqui segurando uma dama, ele é mais alto. Tranquilo. Qualquer coisa ele sobe nas costas do Chicão. Aí já que resolve usar um pouquinho, né Gil? É, foi aquilo. Renatinho. Tem um ditado que diz assim, pagando bem que mal tem, né? O Chicão falou pro Fábio moiar que dá uma moiada na massa, o Fábio com essa mangueirinha mole aqui não está dando conta não. Amor, mangueirica é essa? Ruma um treino ajeitado aí. Não, daqui a pouco a gente chega lá de 50, porque essa aqui é a primeira massa. Você começa a molhar o caboclo e a faça. Ah, que mangueira mole, anda logo, arruma estranho. Aí você já fica aí que a mangueira molece mais ainda. Agora essa mangueira dele, você perguntou se eu acho que essa mangueira dá certo. Se a pessoa, se o reponente dele tiver paciência, pode ter dado certo. Ô, mas você acha que vai conseguir fazer a massa pra ficar molhadinha desse jeito? Olha que demora. Se quiser paciência, dá certo. Fábio, foi ali buscar uma tábua pro Renato subir. Essas tábuas aqui, ó. Nós já comprou pra fazer as colunas pro Renato usar aqui. E é bom que eu já comprei de tamanho que vai ser a mesa que a Maria quer fazer. Ah, você tá doido lá na minha área de churrasco? Oi, oi. Com essa tábua aí que o Renato subiu? Aham. Ah, é ruim de ser. Se aguentou o Renato, vai aguentar nós. Não, senhor. Não, isso aqui ó. Ah, não, amor. O pai fica falando que vai fazer a mesa, mas eu já esqueço. Eu que vou comprar a mesa mesmo. Moceta por fora. Ah, não, senhor. Isso aqui vai ficar... Olha, você vê que tava. Boa, retinha. Top de linha. Essa tábua, essa não ficou louça. E eu tenho uns caibos que saíram da casinha aqui, ó. Aqui é uns pedais de tábua, de caiba aqui, ó. Vai ser a conta de fazer o pé da mesa. Ah, você tá louco. O que, amor? Ah, você pirou. Vai na loja, vamos comprar uma novinha. Vai ficar boa. Ah, vai. Você vai ver. Eu até vou comprar uma lixinha pra dar uma lixadinha. Então você capricha bem na mesa, que vai ser onde você vai dormir pro resto da vida, pra fora de casa, se você fizer uma mesa feia. Ó, derrubaram a sujeira da casa, em cima da minha louça aqui, ó. Sujaram a minha louça de fazer higienização no tanque e tudo. É, viu, tia? Isso aí, o que a tia Jumara fala quando você chega em casa, com a roupa suja, sujando as coisas dela. Viu o que que ela passa? Ah, muito bem. Ah, viu, né? Tá vendo que então agora, se eu reclamar aqui, é porque você tá fazendo, tá sujando aqui porque eu sujo lá, né? Poxa vida. Ele tá de comprou com a tia Jumara, tá vendo? É, você vem, ó. Tá apoiando, né? Bem feito, você se liou a ele contra mim, agora ele se liou a tia Jumara contra você, tá vendo como é que o mundo é uma bola? É, ele é redondo ainda. É. Gente, olha aqui que beleza, o Tio Chicão fez mais um degrau aqui da escada, ó. Agora temos dois degraus da escada prontos, o Marley já tá dormindo num, lá. Olha o segundo, como ficou bom. Agora falta só ele criar um bocadinho de coragem e fazer isso aqui, ó. Terceiro. O dia que der um sol de verdade aqui, aí não é concreto, aqui fica um chum, você concreto a chum estraga, né? Pois é. Aí vai ficar perfeito. Olha como é que tá ficando, gente, a entradinha pra quem tá acompanhando aí desde o começo, a reforminha, olha pra você ver. E a gente tá aqui hoje, fuçando com essa casinha. O Renato já tá com um negócio de massa ali, já fez umas gambiarra pra poder subir ali, ó. Pôs uma porta, uma escada. E agora vai começar a levantar um pouquinho a parede ali. O Chicão tá aqui catando, gente, os pregos, porque os pregos estavam numa cuboquinha que o Fábio usou pra pegar a massa, jogou os pregos do Chicão tudo no chão, né, Chicão? Não, e outra coisa, ele chegou aqui, virou minhas ferramentas, meus pregos aqui e carregou o balde. Nossa, hoje ele tá desafiando, senhor, tá vendo? Hoje ele tá me aborrecendo. Tio, tem até algum lugar que pode pôr essa folha do Tio Soninho aqui? Tem, vai pôr junto com esses pregos que você derrubou aqui, ó. Você acha que não fica bom? Mas só é reclamão, hein? É, reclamão, né? Ô, ô, reclamão, meu Deus! A folha do Tio Tó você quer guardar. Os meus pregos você joga no meio do mato aqui, né? Nessa vida o mais feio sofre mais. Ô, homem bravo, meu Deus do céu. Ele tá pior com a Maria hoje, ó. É Deus do Livre. Livre, senhor. Gente, uma pausa na briga de família aqui pra mostrar pra vocês essa galinha que tem um pintinho só. Um pintinho do pescoço pelado ainda ali. É, Lívia, é um L? Não, é pro meu de cordilho. Ai. Sabe que tu estampou aqui o bloco, porque os blocos tá atampados com lona, porque aqui tá chovendo demais. E aí, esse gato tá tampando ali. Ainda tá úmido ainda, a pucaria. Aí, com a lona, é bom que ele vai secando embaixo da lona por causa do calor. O dia que esses blocos chegou, era quase meia-noite quando um sujeito ali mandou mensagem pro Fábio. Fábio, tampa os blocos lá. O Renato queria que o Fábio saísse meia-noite pra tampar os blocos. Se tivesse tampado, tava seco agora. Demorou pra tampar. Olha, você vê, amor? Acho que as coisas são fáceis, né? Tem que reclamar, hein? Você tá perdido que assistiu hoje reclamando com você, amor? Tô vazado, desse jeito. Então, o que mais trabalho, mais escuto reclamações. Olha, passa as galguinhas pra mim. O que que é isso? Galguinha pra mim galgar o tijolo, ó. Duas tabrinhas assim e quatro pregos. Falava esses pedreiros. Antigamente pedreiros punha massa, punha tijolo e cabal. Agora tem que galgar o tijolo. O que que é isso, cara? Galguinha, velho. O que que é isso, galguinha? Galguinha, galgar, meu. Que falava. Os caras vão progredindo. Rapaz, essa moçada mais nova aí eles fazem tudo sob medida, né? É. Então é isso aí. O mundo mudou, a vida mudou. E essa moçada mais nova faz tudo na medida. Por isso que erra menos, né? Já, já. Hoje eu testei a casinha aqui e aí caiu sujeira aqui. Eu não entendi o tampar aqui. Eu esqueci de tampar e entupiu. Vai reclamando de novo, né, tio? Nossa. Nossa, esses dois caras aqui, ó. Entupiram o negócio de cão. Ah, mas eu nem falei. Eu falei que foi eu mesmo. Você já acha que... Tá tão reclamando hoje. Mas não é possível, gente. Mexeira. O queijo já sumiu. Agora vai sumir a mortadela. A mortadela não some, não. Porque a mortadela é eu que patrocino. Não, Marinho, maravilha. Ô, gente, céu. Isso aqui era o nosso palco. Ficava no meio da casinha. Era tipo assim, o palco devia ser o mais forte, né, Chicão? É. Olha a situação da criança. Olha aqui como é que ele tava se acabando. Isso aqui é a emenda dele. Olha aqui o pó. Olha aí. Olha aqui o caruncho que megueira. Isso aqui era roxinho, né, tio? Olha aqui, ó. Olha o último cerninho dele que tava aqui vivo ainda. Venta, senhor. Ô, Chicão. E o senhor é prova. O senhor e a galera do canal é prova de que esse homem ainda não queria trocar o telhado, Chicão. É, mas é isso que eu falo pra você. Tem hora na vida que é necessário trocar. Verdade. O perjuízo ia ser muito maior. A gente é acostumado com uma coisa só. A gente não gosta de ficar mudando, né, tio? Mas tem hora que é, ó. Ô, amor, mas é uma coisa. É a esposa. Outra coisa é o telhado. Quem falou de esposa? Eu sei que o senhor vai olhar irônico teu, rindo, olhando pro Chicão de canto de olho. Eu nem enxergo com esse olho. Agora é o seguinte. Eu sou mais velho que vocês. Eu sei dois e jovens. Existe um momento na vida que mesmo a gente não querendo fazer, é necessário levar pra balança e pesar pra ver se vale a pena continuar ou se tem que trocar. No caso aqui, infelizmente, não tinha jeito, né? Não tinha jeito, né? Até porque, como é? Se você limpar essa casinha aqui, dez vezes por dia. É, porque ficava caindo esse caruchinho. É, não tem condição. Negócio, podia fazer agora essa coiseira? Talvez não, mas se não arrumar, aí esse telhado cai em cima do tanque de expansão ali, ó. Estourava tudo. Aí, além de você ter que trocar o telhado, você ainda ia ter que trocar o tanque. Então é preferível você trocar o telhado antes que aconteça algum acidente, né, tio? Ainda bem que eu, a luz da razão, falei pra trocar. Verdade. A sua ideia sempre é troca, troca, arruma, arruma. E outra coisa, a vida nossa está tão corrida que a gente tem que matar dois coelhos com a cajadada só. Verdade. A Maria veio gravar o nosso comentário aqui sobre a madeira. Aí ela estava descansando nesse carrinho. Ela saiu do carrinho pra vir gravar nós, aí eu aproveitei pra pegar o carrinho pra não incomodar ela que estava sentada ali, né? Você estava precisando do carrinho faz tempo? É, mas eu estava sem jeito de falar, né? Eu não queria te incomodar. Ai, eu bem sentado no carrinho. Vamos ver se vai dar certo, deixa o Chicão passar na pinguelinha. Cai, cai, cai. Quem foi isso que estava desejando uma coisa dessa? Ah, se eu pego esse mardito. Não, tio, vai dar uma recuperada boa nessa estrada. O leiteiro que vai gostar. Imagina os três telhados, os três ranchos aqui, ó. Verdade. Vai levantar, tio. Põe um pouco lá naquele viradur, lá onde está dando uma terrinha preta lá, ó. É. Oi, gente. Eu sei se vocês também fazem isso na propriedade de vocês, usar o telhado e tal como entulho pra arrumar a estrada. A gente sempre faz aqui. Já que aqui não tem muito cascalho pra gente pegar, nós faz o telhado, velho, virar cascalho. Enquanto isso, nosso pedreiro pôs um bloco. Agora sumiu, mas ele já está indo. Cadê ele, será? Oi, gente. Olha aqui. Parece até que é outro dia por causa desse céu, porque agora mesmo o céu estava super escuro aqui onde eu estava gravando. olha que lindo. Deu um aberto aqui. Olha aqui, gente, a tal da galguinha que o Renato estava falando. É aquilo ali, ó. Que é a tabuinha, você fica dois pregos nela e coloca assim em volta do bloco. Do outro lado também, aí marca uma linha pra poder ficar nivelado, né, Renato? Pra deixar o tijolo alinhado. Ó, meu sogro. De onde será que ele estava vindo com esse machado, meu Deus? Ei, sochão. Aqui na obra, em mim aqui, o Renato já fez uma fileira de tijolos. Blocos, né? Imagina o tanto de entulho que vai sair quando tirar o telhado do rancho e o telhado da casinha. Levanta, não. Fica sentado aí. O papo está sentado no carrinho. Olha o que eu comecei a gravar. Ele levantou. Meu Deus, aqui é... Não, não pode fazer nada. Até o tio já está indo embora almoçar e eu não posso, sabe? Nem sentado um pouco. Mas aí, daqui a pouco eu estou de volta. O tio Chicão está indo lá na casa tirar o leite da pequena, que é a vaca dele, e almoçar. Já já ele está voltando. E o Renato já colocou mais dois blocos, né, Renato? Dois. Vamos, Renato. Não tem que acabar o serviço muito rápido, não. Senão, como é que vai fazer? Não, tem que chorar o rei aí, ó. Vim aqui pra dentro ver se o almoço está pronto pra chamar eles. Olha o tanto de roupa que a minha sogra lavou, gente. Olha quem está na janela, gente. O meu Davi. Olha, gente, o almoço está pronto. E aí, pessoal. Já voltamos do almoço. O padrinho está chapiscando nessa paredinha aqui. Pra já ir firmando que a gente precisa dela. Pra já chorar esse teado aqui em cima. Se não é perigoso, chover e moiar o nosso tanque de expansão. O Tio Chicão também já chegou aqui. Já está dando uma ajeitada. O Dudu veio junto hoje. Como é que está ficando? Já está dando uma cara boa. Mexe com o almoço há bastante tempo, padrinho? Enfim, bom. Então, 5 anos, 6 anos. Padrinho, qual que é a importância de chapiscar? Aqui, como é um broco aqui. O broco é muito liso, entendeu? Tem que dar um chapiscinho desse aqui pra, na hora de rebocar, pra segurar o reboco, entendeu? O Fábio está coando aqui o cimento. Porque esse cimento faz tempo, já que eu comprei pra fazer essas reforminhas. Mas aí, eles deixaram empedrar? Né, Chicão? Ah, então, rapaziada. Deixou empedrar, né, Chicão? É. Aqui a gente precia muitas pedras. Então, a gente deixou empedrar. O Chico gosta tanto de pôr com as caras que deixaram os cimentos empedrar. pra pôr nesse cara. Sempre tem que coar ou só quando tá pura pedra assim? Só quando tá pura pedra assim. Aí essas pedras não servem. Aí você joga fora do outro. Joga na estrada. Testando pra ser modelo que nada. Ele tá carregando um cimento sem nem usar as mãos. Olha aí. Se você for segurar, parece que fica pior. Nem pôr nas costas. É, geralmente o burro carrega as coisas no lombo mesmo. É. É, o burro assim. Vamos começar a tirar o leite aqui. O Fabio já tira primeiro na Pousa Alegre, né? É a pior, né? Porque a gente já começa com a pior que as outras. Não assusta a gente, né? Tá achando leite aí, né, garoto? Olha. Nossa, olha lá. Essa vaca que tava com o mamite no outro vídeo. Agora já tá perfeita, graças a Deus, cara. Já passou cinco dias depois que paramos de dar o remédio nela. Então tá chique, 10. Graças a Deus. Olha aí, gente. Deu bastante, graças a Deus. Graças a Deus. O Sotião tá aqui conferindo. Não, Fabio, é da outra cachoeira. Ué? A outra virou cachoeira também. Ah, é? É por causa do bezerro. Um bezerro pra duas cachoeiras, pra duas vacas. Essa aqui é esmeralda, né? Deixar uma mão de cachoeira. Não, não é cachoeira. O carro vai nem com a cachoeira mais nova. Você esquece a cachoeira, velho. Ah, essa vaquinha aí me deu muito lucro, graças a Deus. Quando eu vendia essa vaquinha pro Fábio, o Fábio ainda era um menino. É mesmo, ele devia ter o quê? Uns quinze anos? Menos. Menos? As aventuras que ele praticava eram uma bicicletinha amarela que ele tinha. E que ele estaria rasgando com esse mundo abaixo na bicicletinha. Aí eu vendia essa vaquinha pra ele. Eu não sei, mas deve ter sido a segunda ou a terceira vaca que ele adquiriu na época. Foi. Tá aí até hoje. Ele era uma bezerrinha, né, tio? Sim. Tá aí até hoje. Já pariu, já aumentou. Pai, tem vaca. Tem vaca fia dela aí que já tem, bezerra quase não via. É, isso que é bom. O segredo de quem vende é vender pra uma pessoa que cuida bem e não ficar segurando pro rabo, né? Aí o cara vende uma coisa pro outro, mas fica ali agarrado pro rabo. Aí o trem não evolui, não evolui. Não cresce. Acaba morrendo. Morrendo. Mas você mesmo vai ter que tirar. É, que eu mais tirei na minha infância e coelhei. Primeiro trabalho meu na época, com 13 anos, 14 anos, foi aqui, ó. Você trabalhava com o Zé Zaú, né? Vô do Fábio. É, Zé Zaú, vô do Fábio. Sabe por que que eu não queria que você bebia essa vaquinha? Essa vaquinha é um pouco brava e arisca. E hoje não sei se fica segunda-feira, mas você tava meio tranquilinho hoje. Porque amanhã você tá mais arisca aí, com o negócio de caminhão pra nós. Tá precisando de concreto agora lá, vamos lá. Você não quer um pão com martandela, um cachorro quente com bastante molho, não? Pelo amor de Deus, ó cara, eu vou tomar leite agora. Você já tomou o seu leite. Mas até que hora que você vai ficar tomando leite? Meu filho, eu não perguntei isso pra você na sua vez. Não, pode deixar que eu olhei a pé, coelho. Isso, maravilha. E por isso que eu gosto o seu, o seu calamar. Pra que que serve essa água aí, Renatinho? Tem que jogar água, ó, pô. Esqueceu, gente, ó. Toda vez que você vai jogar concreto, você tem que jogar água pra não... Não grudar. Não grudar, não... Ah, não sei, só sei que é assim, né, Renata? Olha, gente, agora de há pouco tava chovendo. Agora deu sol de novo. Ô tempo, maluco. Tem um caboclo aí de peito, aço, aí é o fábrico, aí é o chefe. Aí o Chicão, como é mais alto, tá ajudando no concreto. Renata tá fazendo uma coluninha ali. É viga. Que experiência tem viga e coluna? Coluna é que fica em pé, viga é que fica deitado, chega na parede. Então se eu fosse alguma coisa desse tipo, eu seria uma viga. Por quê? Você só fica deitado? É. Isso seria uma coluna, né, você só fica em pé. Isso seria uma parede. Porque a viga fica deitada em cima da parede. Ô Chicão, o que foi que você tá rindo aí, Chicão? Nós tínhamos que ter três celulares, um com você, um bufado e um pra mim. Por quê? Eu também tínhamos que gravar umas coisas. Tipo o quê? Você perguntou se tem uma tábua por baixo aqui ou se é só nas laterais. Mas eu achei muito, hein, já. A tábua que você pensou. Mas eu achei porque eu achei que tava vindo que tava... Enfim, eu achei que... Eu achei que tivesse só aquele ferrinho que tava segurando, hein. Você já pensou se nós temos um pedreiro que põe duas tábuas na lateral da viga, concreta, e não cai no fundo da viga, sem a tábua? Um pedreiro desse eu vou te falar pra você, minha filha. Era o último dia dele no Brasil. Outra manhã já tava pra fora do país. É. Não ia parar na nada. Uma pergunta bem burra essa minha, né? Não, não, não. Eu considerava uma pergunta burra, mas foi uma pergunta meio descuidada, né? Aí, gente, quando a pessoa for boba, você chama de descuidada. Olha pra você ver, gente. Pra trabalhar com internet, você tem que gostar mesmo. Porque senão você larga a mão de tanta irritação com certas coisas. Ontem eu fosse ter uma foto no Facebook, eu, o Fábio e o Davi. Aí eu escrevi assim, pra mim, o que mais importa é a família. Embaixo eu coloquei assim, depois de Deus. Ou seja, o que mais me importa, a coisa mais importante que tem é Deus, depois é a família, né? Ah, mas deitaram o aço. Nossa, Sarah, mas foi tanto hater falando assim, Que isso, menina, Deus é a coisa mais importante. Que isso, menina, se tem família, você tem que agradecer a Deus. Que isso, menina, falando que você não importa com Deus. Sabe, gente? A pessoa lê o negócio tudo estrapalhado, não respeita os pontos, não respeita as vírgulas. E depois vai me tacar hate em mim, cara. Primeiro você aprende a interpretar um texto, pra depois encher o saco do outro, gente. Então, tipo assim, me dá uma raiva quando sobra pra mim, quando eu não tenho culpa nenhuma no negócio. E geralmente, na internet, é sempre assim. Os players vêm sem você ter nem um pouquinho de culpa. Que eu falei, que o que mais importa é a família depois de Deus. Então, tipo, a minha consciência fica limpa. Mas tem gente que gosta de encher o saco, tem. Nossa senhora. Aí, terminou de tirar o leite da tarde já. As vaquinhas já estão indo embora. Agora só falta uma vaca, que é a gaivota. A minha vaca, que ela pariu. E eu vou mostrar pra vocês. Eu vou contar a história dela, de como ela ficou prenha. Essa aqui é a gaivota, gente. Mais popularmente chamada por mim e por caco. E eu vou contar pra vocês por quê. Olha o mojão dela, gente. Graças a Deus. Gente, deixem seus votos aí, suas orações. Pra que Deus abençoe ela. Que dê bastante leite, bastante lucro pra mim. Amém. Ah, eu queria tanto ter gravado o primeiro dia que ela chegou pra vocês. Mas eu tava lá pra Carvalho, pra casa dos meus pais. E não teve jeito. Calma, sua filha já tá vindo, caco. Uma, 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 uma. Boa. Cara, tá de casa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Depois eu quero a ajuda de vocês pra me ajudar a escolher o nome da filha dela. Antes vou contar pra vocês a história de como ela enxertou. Pra vocês basearem num nome que faça sentido com a história dela. Verdade. Olha, gente. A minha bezerrinha, que coisa mais linda deste mundo. Aí tem que levar perto do focinho da vaca pra vaca sentir o cheiro. Nos primeiros dias é bom fazer aí, tá pra descer o leite de boa. E acalmar também, né? É. Eu preciso que vocês me ajudem a escolher o nome dela. Olha que coisa mais linda. Antes eu vou contar pra vocês sobre o nome da mãe dela. E depois o Tio Chicão vai contar como que ela enxertou. Como que ela panhocria. E aí depois de somando tudo isso, vocês arrumam um monte caprichado que faça sentido pra essa belezinha aqui. Então, a vaca chama gaivota. Mas eu chamo de caco. Porque quando eu ajudava o meu pai, aí eu já tava cansado de tanto tirar leite. Na época, meu pai tirava o leite na mão. Por tanto que eu dei a ordem pra ele. Que era um sonho meu de tanto que ele arralou tirando na mão. Mas aí tirando leite, que é tanto de vaca. Aí meu pai chegou e falou assim pra mim. Comprei mais dez vacas. Eu falei, não é possível, pai. Mais dez vacas. Aí eu fiquei, nossa senhora, haja munheca. Aí a gente tirando leite. Aí o pai colocou ela. E ela tava muito magra na época. Ela bem magra. Eu falei, nossa pai, que vaca mais feia. Essa vaca é um caco essa vaca. Aí o pai ficou muito bravo da chamada de caco. Falou assim, que é isso? Uma vaca boa dessa chamada de caco. Ficou muito bravo. Aí eu peguei e fiquei chamando ela de caco pra irritar ele. Aí ele pegou pra irritar. Aí eu chamando ela de caco e também ficou. Aí ficou sendo caco. Mas o nome dela é gaivota. Mas eu chamo carinhosamente de caco. E conta aqui pra galera como que ela apanhou crítica. Essa vaca é rasgadeira, hein? Essa vaca aqui, pessoal, ela foi lá pro passo da linha que nós chamamos. É um passo que tem pra cima da linha aqui. Deve ser mais ou menos dois quilômetros daqui. Ela foi pra desmamar. Junto com a vaca desmamada. E nós calculamos na época. Que ela foi que ela tava enxertada. Só que ela tava vazia. Ela foi pra lá. Aí um certo dia, rapaz. Finalzinho de janeiro. O rebeirãozinho nosso aqui. Dá até uns sete metros de enchente aqui no final de janeiro. Um dia cedo, ela apareceu aqui. Ela pulou a cerca do baixinho da linha. Pulou pra varia da varia. Ela passou no rebeirão com sete metros de enchente. E chegou de manhã cedo aqui. Porque ela tava no cio. Ela fez tudo isso pra poder enxertar. Passou nas duas cerca. Passou no rebeirão com sete metros de enchente. Parou aqui no curral. E na época que ela chegou aqui, o boi daqui da do sítio ainda tava com problema. O boi tinha machucado o imbigo. Mas o boi não tinha solução. E aí a hora que o boi viu ela chegando. Primeiro. Tremendo. Ela chegou aqui tremendo. Que era de manhã cedo. Ela chegou tremendo. O boi falou. Pô, deve ter tremendo de emoção de me ver. Aqui já limou o boi um pouco. Quando o boi viu que ela tinha atravessado na enchente. Tomado um belo domani. Aí o boi não resistiu. Aí nasceu essa coisa linda aí. Essa é a história de amor do caco. Então. É a história de amor do caco. Tem até um ditado. Como é que chama? O negócio da água lá. Do fogo. Essa é aquele. Fogo morra acima. Água morra abaixo. E mulher quando quer. Aí agora tem que incluir a quarta coisa. E o caco quando quer encontrar o boi. Ah, ninguém segura. Quando for a quarta opção aí agora. Que tem. E é o caco. É o registrado aí. Olha o registrado aí. Que linda. E eu tinha pensado em colocar o nome dela de enchente. Né, gente? Aí eles acharam meio radical demais, né, gente? É, porque a enchente foi bruta demais. Ela deu muita sorte de eu não ter roubado. Então eu falei. Enchente faria sentido. Mas ficou muito bruto demais. Então, devido a todas as histórias. Qual o nome vocês acham que faz sentido pra essa belezinha aqui, gente? Isso aí. Deixa aí nos comentários pra nós, aí. E depois a gente vai escolher. A gente vai escolher o melhor. Aí é sobre o nome da bezerra. Vocês do canal que nos assistem. Vocês são muito inteligentes. Vocês sempre escolhem um nome muito bonito pro gado aqui do sítio. Então nós vamos ficar aguardando. Um bom nome pra aventura do caco aí. Aí, pessoal. A Maria tá executando aqui a vaca. O bezerro já mamou dois peitos. Aí ela amarrou ele lá pra ele não mamar tudo. Pra não dar curso. Porque aí já tá meio com a cocôzinho dele. Tá meio pastoso. Então não é bom deixar dar curso. Então pode... O bezerro fica doente. Então não é bom. Tem que mamar bastante, sim. Mas com cautela. Mas eu tô louca com o leite dela começar a entrar pra vender. Se Deus quiser. Hoje mesmo ela já deu 11 litros de leite cedo. E eu fiquei muito feliz. Porque eu não tô dando farelo pra ela. Só um pasto mesmo. Se laxo. Ah, porque eu não gosto desse... É aquele negócio. Meu pai... Não gosta de gastar, né, amor? É aquele negócio. Meu pai toda vida tirou leite com muito farelo. E eu achava que aquilo era o certo. Então quando eu vi o Fábio. Quando eu conheci o Fábio. E vi que eu tirava leite sem dar nada de farelo. Eu ficava lá. Xiii. Ele tá fazendo errado. Não é assim. Só que agora eu acostumei com o sistema do Fábio. De não dar farelo. E agora eu não consigo dar farelo. Eu acho que não compensa. É, porque não quer gastar, né, amor? É, uai. Se o Fábio pagasse o farelo. Eu acho que faria todo sentido. Você não quer um pão com mortadela? Um litro de coca também, não? Prefiro um misto quente. Bem assadinha. A mussarela esticando, assim. Hum, meu Deus do céu. Bom demais, né? Aí, meu tio. Ah, mas dá pra fazer o misto quente pra você. Por quê? Eu vou pegar o leite das suas vacas. Aí eu faço a mussarela pra nós. Ah, eu não gosto de mussarela. Mas você não tava falando que gostava? Que esticasse, assim, e tal? Não, não sabia de pão, não. Ah, não? Ah, tá. Sabe que eu não vou comer mais nem pão, nem mussarela? Nunca mais? É mesmo? Mas e se for com o meu leite? Rapaz, é bom, hein? Viu como é que é safado isso aqui, gente? Vocês têm uma mulher dessas em casa? Aproveita beber esse leite, Marley. Porque logo que entrar na lata, adeus, viu? Ai, meu amor, o Tchucão falou que enquanto ele estiver mexendo aqui, ele vai tratar dos cachorros com o leitinho seu. Eu vou tratar dos cachorros com o Tchucão, se ele pôr meu leite pras vacas. O senhor vai virar comida de cachorro, viu? Eu? É. Só que aí quantos anos do leite? O Fábio falou que o senhor disse que vai tratar dos cachorros com o meu leite, com o leite da minha vaca. Ah, mas só enquanto o leite da sua vaca não estiver passando, enquanto o leite da sua vaca não serve para consumo humano, aí eu dou para os cachorros. Olha, gente, acabando a tarde por aqui hoje. Hoje vai ficar assim. Ali a viga já ficou pronta. As paredinhas que levantou. O Fábio, o Tchucão está dando uma lavada nas latas ali. E vamos torcer para não chover muito, para não molhar o tanque, né? Mas de qualquer forma, a gente vai colocar uma lona aqui agora, para não molhar o motor. Oi, Tchucão, agora tudo finalizadinho aqui, o senhor já vai para casa. Mas antes disso, deixa aquela sua bela reflexão do dia para a galera aqui do canal. Bom, Maria, a reflexão do dia hoje é legal. Nunca joga espinho nos caminhos, pois quem você ama pode estar vindo descalço e ferir os pés sob os espinhos. Gente, olha a bezerradinha como está bonita, graças a Deus. Olha, para você ver. Tudo filho de Nelore com vaca mestiça. Está bonito o Tífton verdinho, né, gente? Gente do céu, olha esse céu. Será que está querendo te ouvir? Olha, estou voando. Mas a gente está querendo dar uma corrida lá no Tchucicão. A gente está vindo aqui na casa do Tchucicão para mostrar os queijos que a Tia Jumara está fazendo com a vaca. E antes nós queríamos mostrar um trem aqui para vocês, gente. Olha, na linha aqui. Aqui antes era a passagem de um trem. Olha que eu sei como é que é. Cascalhado, cheio de pedra aqui, que antes passava o trem, né amor? Isso, aqui na época do meu avô, meu pai ainda lembra de trem passando aqui. Aí o trem passava nessa linha aqui. Aí quando foi desativada, aí virou a estrada para passar carro, que a estrada antigamente era para cima de carro e aqui era de trem. Aí quando mudou, ficou aqui sendo de trem. Olha como é que é linda essa estrada. E esse pedacinho aqui é nosso. Gente, e dentro do nosso pedacinho tem um negócio que eu quero mostrar para vocês, que o Tchucicão falou para mim. Falou para mim, vim aqui mostrar para vocês. E eu vim, olha. Olha essa pitangueira, gente. No vídeo aqui ela não está representando tanto que ela está branca como está pessoalmente. Olha ali, gente. Branquinha de flor a pitangueira, olha. Aquela lá, olha. Uma árvore comum. E a pitangueira, gente, olha. Vai encher de pitanga. Quando ela der bastante pitanga, a gente vai fazer um licor de pitanga e mostrar para vocês. Muitas dessas coisas que a gente chega a mostrar para vocês aqui é de orientação do Tchucicão. Tchucicão tem uma maneira de olhar para o mundo diferente dos outros, sabe? O cara é excepcional mesmo. Ele falou lá para nós, nossa, a pitangueira está linda, você tem que mostrar e tal. Então, tipo assim, pensa comigo. Qual outra pessoa andando cedo para ir para o serviço, cansado? Então, geralmente as pessoas vão, nossa, tem que trabalhar, não sei o quê. Tchucicão vem reparando na beleza de uma pitangueira. Então, tipo assim, nós precisamos de mais pessoas como o Tchucicão no mundo. É o voto que eu faço. Mais Tchucão sobre a nós para ver a beleza das coisas, para ter um olhar para as coisas igual ele tem. Então, Tchucicão, seja sempre esse cara aí. Porque ele falou assim para mim, ah, a árvore está tão branca que parece um vestido de noio. Agora, se você não achar ela tão bonita, assim, se achar que eu exagerei, aí sempre perdoa que eu estou meio impressionado com as flores. Então, Tchucicão, eu não acho que o senhor exagerou em nada. Eu acho o senhor, assim, um cara, nossa, eu admiro demais esse jeito seu. Tchucão é gente fina demais. Tem muita gente que passa o dia olhando coisas assim e não repara. E a pessoa ter o olhar para ver uma coisa bonita, assim, parar um tempo, observar, assim. Então, a pessoa tem que parar um momento, olhar para a vida, olhar as coisas que estão em volta dela e ver as belezas, né. Usar o olhar não só para enxergar, mas para observar. Com certeza. Tem muita gente que só enxerga e não observa. Chegamos aqui na casa do Tchucicão com a Tchucicão e vou mostrar. Gente, sempre que eu estou aqui, eu tenho que mostrar para vocês a beleza desse fogão a lenha. Olha aqui que coisa mais linda desse mundo. E aqui estão os queijos que a Tchucicão está fazendo do leite da vaca deles aqui, a pequena. A gente mostrou num vídeo anterior aí. A gente vai gravar também, se vocês quiserem, a Tchucicão fazendo o queijo desde o começo do processo. A gente tirando o leite da vaca. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente grava. E eles colocam assim na fumaça, ó. É para curtir, Tchicão? É, vai ficar curadinho, que a gente fala. O senhor está feito com essa queijaiada, hein. É, mas tinha um caboclo aí. Um dia eu contei com a minha mulher. Eu não conto muita coisa com a minha mulher, não. Mas esse dia eu contei. Eu contei um segredo para fazer o dono Schumacher. Tem um caboclo aí que às vezes eu fico falando umas coisas que não posso e ele esconde o queijo em mim. Aí a minha mulher falou, não, não, não tem perigo. Vamos fazer uns queijos para você, porque aí o dia que ele esconder lá, você corre. Aí, amor, agora ninguém mais segura a boca do tio Chico. Ah, acabou. Você ameaçava ele com o queijo para ele não contar os seus podres do passado. Só que é o seguinte, o queijo seu é especial, é lá da flor da mantequeira. É, é. É coisa boa. É de Carvalho. É de Carvalho. Aí, Adriano. Aí, Luizinho. Olha como é que ele fica, eu quero deixar aqui no calor do fogo. Olha como é que ele derrete, ó. Essa é a gordura dele, ó. O cabacinho. Olha, gente, que belezinho. É. O cabacinho com a mussarela é a mesma... É, é o mesmo queijo, só que é a mesma massa. Só que muda o formato. É, o formato. É em forma de uma cabaça. É. Quem conhece uma cabaça de carregada, o fogo carregava água. Aí, ele fica bem firminho, ó. Aí, ele ficando ali na fumaça, mesmo que deixe fora da geladeira, ele não perde mais? Não. É o queijo prato. Ah, tá. Nossa, olha o cheiro, mano. Cheiro de queijo mesmo. Bom demais, hein. Experimenta o nosso queijo pequeno aí. Ó. Nossa, isso é bom. Rapaziada, desculpa aí, mas não tem como dividir com vocês. Isso aqui é o queijo tia Jumara. Tia Jumara que fez... Olha o Renzo, gente, meu afilhadinho. Tá gotojula. Gotojula da varinha. Gente, saímos correndo lá do Chicão. Olha, caindo pedra aqui, ó. Olha. Olha o tamanho das pedras. Olha. Olha o tamanho de pedra, gente. Olha o tamanho daquelas pedras ali. Nós chegamos na hora certinha. Olha as pedras ali, ó. Oi. Olha lá, gente. O tamanho das pedras caindo tanto. Deus que protege. Estamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada a você que assistiu até o fim. Isso ajuda muito o canal a crescer. Não esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário. Se puder compartilhar com seus amigos o nosso canal para que ele cresça mais, vai ser muito bom. Eu agradeço de coração. Segue a gente também nas outras redes sociais. Eu, a Ruiva da Roça, e o meu marido, Fábio Castro Roça. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.